Música E olha a dificuldade das voces ali Voltando a gente lá Estava na terceira e quarta posição Naquela oportunidade ali Então a gente vai O Catânio está aqui em campo Mourão, torcendo pra você O Edinaldo Alves aí Voltando Olha Agora sim Escapa um pouquinho 970 metros E não é E não é E não é Mas ela é de 7 E não é O que é você? Olhe dele, ok? Aqui a dourinha da motelila do Marempim tem cinco É porque a dourinha da motelila não me enganou Esse é o que eu não sei Esse é o que eu não sei Ele tem duas vezes Tem duas vezes Um, dois vezes Um, dois vezes Um, dois, dois Um, dois, dois . 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